Efeito estufa, o que é? Qual a importância dele? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e você está aqui no Mais Ciências, que é o seu canal de aulas, dicas, curiosidades de ciências aqui no YouTube. E estamos aí com um tema muito relevante, que é efeito estufa. É um fenômeno super importante, natural, mas que rola uma certa confusão na cabeça dos alunos. E já começa pedindo desculpa, minha voz está um pouco rouca, vem de uma semana de resfriado. Mas o que é o tal do efeito estufa? O efeito estufa é a ação da atmosfera na temperatura da Terra. É o que mantém a temperatura da Terra um pouco mais amena, um pouco mais quente, o que possibilita a sobrevivência nossa e essa grande biodiversidade que tem na Terra. Qual é a jogada? A temperatura média da Terra é ideal para essa diversidade, o que não ocorre em outros planetas. Você diz, tá, mas quem é que faz isso? Nós não temos uma atmosfera? Que é aquela camada de ar que envolve a Terra? Formada por várias camadas é a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, lembra disso? Não lembra? Tem aqui no canal, vou deixar aqui o link, tem uma playlist só sobre aulas sobre atmosfera, camadas, composição, propriedades do ar, tudo isso. Aí você vai lá dar uma olhadinha e essa camada de ar, ela tem uma composição. E alguns gases, eles foram apelidados como gases estufa, porque esses gases, eles têm a capacidade de ajudar a reter o calor da Terra. O sol tá lá, sempre brilhando, lindo e pleno, liberando aí os seus raios UV. Parte é filtrado, né, lá pela camada de ozônio, parte vai entrar, parte vai ser refletido. Porém, há uma capacidade de alguns gases de reter essa radiação infravermelha. Aí, nesse caso, há uma retenção de calor. Essa retenção de calor, então, ela se deve a esses gases. E quais gases são esses? O principal deles é o CO2, ou o dióxido de carbono, ou o famoso gás de carbono. Além dele, a gente tem o metano, a gente tem o próprio vapor d'água, a gente tem óxido nitroso, todos esses gases, eles ajudam nessa retenção. Então, é um efeito natural, é bom, é positivo, é essencial para a vida na Terra. Qual é o problema? O problema é que algumas das nossas ações, das nossas ações antrópicas, e tem algumas ações naturais da Terra, elas aumentam a liberação desses gases. Intensificando, então, o efeito estufa, levando a um problema, o problema é que é o aquecimento global. Tema do nosso próximo vídeo. Então, assim, tá, legal, então o efeito estufa é bom? É importante? É necessário? Sim, é benéfico para a vida na Terra se manter como a gente mantém. E se a temperatura da Terra não é toda igual? Sim, se a gente faz uma média, a gente vai pegar a média aí dos 30 graus de um local, dos 20 de outro, dos menos 10 de outro, para chegar numa média de todo o planeta. Tranquilo? Esse título efeito estufa é a ideia de uma estufa de plantas, ou até uma pequena estufa de alimentos. Existem alguns locais pela produção de flores, aí da floricultura, alguns setores da agricultura também, que eles criam uma estufa, uma casa com ali o seu teto de vidro ou com algum material que deixa passar a luz e acaba retendo mais calor lá dentro. Então, dá aquele efeito estufa. A gente tá muito abafado aqui dentro. E algumas estufas de alimentos também. Lembra aqueles vidros de colocar salgado, isso aqui? Isso, que o pessoal coloca salgado ali e retém o calor. Essa que é a ideia do efeito estufa. Tranquilo? Então, o efeito estufa, ele é bom? Sim, ele pode ser agravado. Esses gases estufas, eles podem aumentar? Sim, eles estão aumentando. As ações humanas, como queimadas, a industrialização, o desmatamento, a poluição de mares, ele acaba promovendo uma liberação maior desses gases estufas. Eu acabo tendo mais gás carbônico na atmosfera. Eu tenho mais óxido nitroso na atmosfera. A alta produção, a pecuária, a produção de gado, faz com que eu tenha mais metano na atmosfera. Lixo, lixões, mais metano. Logo, eu aumento a produção dos gases estufas. Levando, então, ao aquecimento global. Esse, sim, é um problema que a gente está tendo aí que combater. Os dois estão interligados, entrelaçados, com certeza. A intensificação do efeito estufa, a intensificação da liberação dos gases estufa, é o que causa, então, o aquecimento global. Tranquilo? Não cessou aí essa confusão de que o efeito estufa também é negativo? Então, ficamos por aqui. Esse é um tema importante, é um tema a ser abordado aí no sétimo ano. É uma habilidade requerida aí pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E fechamos por aqui o nosso vídeo. Até a próxima. O próximo já vem aí. Aquecimento global. Vem comigo. Tchauzinho. O próximo já vem.